olá amigos de volta novamente pessoal estamos aqui na casa da irmã do seu germano a cunhada de dona lizete pessoal estamos aqui no quintal da casa dela que vamos mostrar aqui um alguma parte aqui do seu quintal praticamente um sítio muito grande que gente vamos mostrar a criação de galinha que ela tem e aqui a gente vai entrando aqui na residência dela e mostrando aqui algumas coisas já estamos vendo o cercado dela que já ela não quer aparecer nos vídeos que ela tem vergonha pessoal tá bom mas é isso mesmo é a opção da pessoa entendeu e vamos estar mostrando aqui só em tá aqui participando com o nosso amigo aqui o seu germano que tá bem ali vou mostrar pra vocês ea gente está entrando aqui na casa da senhora que ela autorizou que é irmã dele para poder a gente gravar aqui um vídeo aqui mostrando aqui essa ventilação e se a fresca aqui ó e uma paisagem muito linda gente arrudeado de coqueiro de várias plantas né cajueiro saputi e aqui do meu lado aqui tem uma princesa linda maravilhosa olha só a gente vem atrás aqui de vem pra cá no carro do sol vou vir aqui gente causa o reflexo do sol vamos aqui vamos aqui vamos aqui olha só pessoal que princesa linda maravilhosa olha só oi pessoal dá um tchauzinho pro pessoal aí amor sejam bem-vindos a todos os canais do TV ricardação solidária deixe seu like se inscreva que tem conteúdos maravilhosos obrigado obrigado a vocês aí e vamos lá né gente vou mostrar aqui para vocês aqui tá certo e acompanha o vídeo junto com a aqui ó gente primeira instância estamos mostrando aqui ó e isso aqui é uma planta muito linda maravilhosa é conhecida como cacto né olha só gente olha aí que coisa linda espero que aí a nossa amiga rosinha que esteja assistindo o nosso vídeo que ela aparecia esses cactos aqui e aqui é na casa de uma amiga rosinha que estamos aqui ó na cunhada da dona alizete a nossa amiga mostrando aí para vocês aí pessoal olha só e para quem conhece o cacto né muito linda muito bonito olha só e vamos mais à frente aqui vou mostrar mais algumas coisas para vocês o quintal da mulher que é muito grande gente olha só esse coqueiro aqui ó e aqui ó e aquele ali tá recebendo a gente aqui com maior carinho aí ó olha só gente um pé de manga ali aqui mais à frente um pé de cajueiro e esperando dar sua fruta aí por tempo né e vamos aqui aqui tá o seu germano né que é irmão da proprietária da casa e tá aqui vamos mostrar aqui a aqui dá para arrumar uma rede tudo sossegado nessa germana aqui é da irmã do senhor né e aí aqui é bonzinho sossegado tranquilo dá para arrumar rede aqui dá tranquilo ah com certeza uma ventilaçãozinha dessa né é por isso que a patrulha está deitada na rede ali né nem se levanta né mas ela tá aqui mas é isso mesmo é a opção da pessoa né ela não quer vir e deixa lá vamos ver aqui nós esse esse do papo amarelo vermelho ali é o paizão também chamando esse ali é o macho a fêmea é diferente ai é né nossa e aí são três né ele faz igual o papão sabe ele abre o leque também assim essas duas aí são o que são fêmea e um macho né olha só gente como é o nome do paizão é o paizão é põe de 50 a 60 ovos é só passando seis meses né põe aí passando seis meses sem pôr são quantos ovos de 50 a 60 ovos ele põe de 50 a 60 ovos né nossa interessante 6 meses né quer dizer que no período de seis meses ele faz tudo aí ele faz isso aí aí pronto passa seis meses sem povos legal né interessante gente muito bonita aqui olha só pessoal de pertinho aí ó é legal viu muito bom é bom as pessoas saber quem tem aí em casa aí que cria aí já sabe como é que é o negócio né e eu queria que os nossos amigos inscritos que são inscritos no canal dissesse para nós é isso se dá ou não dá para armar uma rede aqui embaixo gente e dormir a tarde inteira aqui debaixo desse cajueiro aqui ó é um cajueiro imenso muito bonito e olha só pessoal e olha só que interessante aqui e aqui é para as galinhas venham e aí bebe água ali ó tá vendo e aqui também é para as galinhas comer xerém né de milho e mais à frente ali as galinhas estão ali ó aí o pé de mangueira tudo limpinho ali o terreno é uma cantiga aqui de um pássaro acho que é a cantiga da cigarra se não me engano não sei olha só escutam só pessoal aqui logo mais vai tá cheio de caju é um pé de manga aqui imenso aqui bem grande e tem uma pessoa ali ó de novo ali ó olha quem tá ali sentado ali gente olha e olha quem tá sentado ali gente olha só fazendo pouso ali ó tirando batendo foto aí né filha linda essa mangueira muito linda e aí amor olha para cá pessoal fala com o pessoal aí oi gente olha que mangueira linda gente o tamanho dessa mangueira dá para armar rede aqui embaixo trazendo a cama para se deitar aqui dorme ou não nossa tanto olha gente olha gente olha só olha só pessoal olha só estamos perdendo aqui ó ó ó os capotes aí gente ó o capote com capote branco é olha só que legal capote branco interessante a gente não tinha visto não ó esse aqui tá assustado com a neném ó olha só tem mais ali gente passeando ali as galinhas estão passeando ali pessoal olha só não tinha nem visto acredita vou mostrar aqui para vocês tá certo olha só olha só pessoal lá as galinhas tem medo gente o capote branco ali gente olha legal hein olha só ali ó lá e vai ó lá e vai ó lá ó lá ó lá capote branco ali são os dois irmãos gêmeos ali ó tá com medo ali eles vão se aninhando gente lá para trás ali do outro lado ali ó e é isso aí nosso amigo rapaz seu germano eles correram disparado aí viu rapaz eu não tinha visto não os capote branco acredita ainda não a gente vê um monte lá no interior do piauí quando a gente vai passando a estrada vê um monte deles lá correndo lá eles não deixam a gente ver eles pessoal de perto não deixa e aí olha eles estão bem acolá olha lá passeando ali ó ali a galinha lá vai o frango lá ó lá vai os outros lá vai tudo correndo lá ó vendo ó aí vai tudo correndo ó tudo assustado aí com a gente aí ó e esse capote tem escondido ali né filha vamos ver aqui mais alguma coisa aqui isso aqui é a força do vento é que fica assim é é é seu germano esse essa carnalbeira carnalbeira é que chama isso aqui ficou assim por causa da força do vento é é por causa da força do vento que ficou assim mesmo aí é outro tipo né ó interessante as folhas tudo drobada né interessante né olha só é chamado a carnalbeira cacheada né tá certo então tá bom dá mais uma voltinha aqui só mostrando aqui mais um pouquinho que é muito bem ventilado muito ventilado mesmo é só mostrar que essa corda aqui é que o pessoal vim pra cá o pessoal fica brincando aqui ó então sabe aqui ó ó lá muito alta mangueira aqui viu e é isso aí meus amigos a gente vai tá aqui a daqui a pouco a gente vai tá encerrando dando encerramento pra vocês e a gente só tem somente agradecer os nossos amigos inscritos do canal beleza se você gostou deixa o seu like deixa o seu comentário aí pra gente o que que você achou desse vídeo de hoje aqui tá mostrando aqui mais uma vez aqui tá bom e é isso aí olha o tamanho aí do espaço aqui desse terreno como é muito grande gente muito grande imenso muito grande mesmo tô girando aqui pra vocês verem aqui ó por trás e pela frente aqui ó o terreno aqui meu pai comprou em 55 foi comprado em 55 foi o tamanho aqui tem uns 70 anos a mais tem uns 70 anos a mais né nós temos uma cacimba ali cavada de 58 nunca secou a maior crise d'água que a gente teve ela ficou com meio metro d'água foi mesmo sim possibilidade de cavar mais a água primeiro boa ela tá cheia d'água lá vamos dar uma olhadinha lá pronto vamos aqui pessoal olhar aqui a cacimba que o seu germano tá falando que já faz bastante tempo né de alvenaria de cima até embaixo de alvenaria de cima até embaixo e nunca secou né seu germano nunca secou né nunca secou tá acompanhando aqui seu germano pessoal tem a cacimba que ele vai mostrar pra nós e essa mangueira aí já tá na base quase 100 anos né por aí digamos assim né tem bastante tempo né vamos mostrar aqui olha só gente o cacimbão grandão aqui ó tem água tem água? tá vamos ver aqui vamos ver aqui ó tem água gente olha só cheio d'água hein pessoal cheio d'água legal hein nunca secou nunca secou a água tremou bem nipinha né rapaz a água tem uma fonte aqui se quiser dá? dá pra vender né tem água né a água é natural aí é porque não é não tem contaminação de nada aqui nem fosso tem perto aqui nem tem fosso perto ainda bem graças a Deus né ah pois então tá bom fui nascido aqui ó temos uma tapeta ali uma casa bem aí perto dois pés de IP né sei aí tinha uma casinha aí né é eu nasci aí nós nascemos todinha aí aí foi né a posição tá certa pois é isso aí meus amigos muito obrigado a todos e queremos agradecer aqui o seu germano né seu germano faço agradecimento aqui pro pessoal aqui pra gente encerrar aqui o vídeo muito obrigado aí pelo carinho pela visita aí de aceitar nós aqui na sua casa e na casa da sua irmã né e é isso aí muito obrigado por ter mostrado algumas coisas aqui e é isso aí valeu e um abraço a todos né pessoal dá um tchauzinho aí seu germano valeu tchau tudo bom